E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui na minha conta secundária, certo? Para falar para vocês como ganhar skins de faca, né? Como ganhar uma faca de graça dentro do CSGO aí, tá rapaziada? Como profitar, como lucrar bem ao certo dizer Eu acabei de pegar algumas skins aqui, tá rapaziada? Como vocês podem ver, ó, novo e também novo E também essa faca aqui que é nova também, tá galera? Peguei pouco tempo agora, peguei essa AK também, tá? E é o seguinte galera, dependendo da proporção desse vídeo Eu vou fazer sorteio de uma dessas duas AK aqui, ó Essa Piloto Neon, que inclusive ela está até meio desgastada Mas eu acho que não faz tanta diferença não, tá? E tem essa daqui também que é muito linda, tá rapaziada? A primeira coisa que você vai fazer é deixar o like e comentar aí Qual das skins que você gostaria de ganhar uma dessas duas, tá rapaziada? Você vai comentar o número de 1 a 300 É muito importante que você deixe o like pra nós bater a meta mais rápido possível E fazer o sorteio pra vocês E também comentar o número aí E assistir o vídeo até o final, galera Assiste o vídeo até o final, comenta, se inscreve, deixa o like Faz tudo certinho aí E você vai estar participando de uma dessas AK aqui Comenta também, né, no comentário Qual que é das AK que vocês querem, tá bom rapaziada? E eu também peguei essa outra também A Legião de Anubis Eu gostei bastante dessa skin Achei ela fenomenal, sinceramente Nessa conta, pra você ter uma noção, galera Eu não joguei quase nada nessa conta, mano Eu tenho essa conta aqui Falta uma partida ainda Pra gente pegar patente E eu vou gravar essa partida muito em breve aí Pra os senhores, tá bom rapaziada? Então é isso aí A partida já começou Precisamos de alguns disparos Com apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só o que é isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com o código promocional acima Recebe 50 centímetros Para todos os espectadores Centro de bônus Bom galera, eu estou aqui no CSGO Cases, tá? Vou tentar deixar o link aí separado pra vocês Pra você estar entrando e tentar aprofitar Certo rapaziada? Eu vou explicar pra vocês como ganhar uma faca de graça também Ó, como vocês podem ver, guys Eu já tive 14.842 dólares depositados aqui no CSGO Cases Isso aqui dá em torno, mano 15 mil dólares 15 vezes 5, 50 70 76 77 mil reais depositado aqui dentro desse site Eu ganhei uma bagatela de 1.449 dólares Isso aí se dá em torno de quase 7, 8 mil reais Mas eu sempre venho gravando pra vocês Venho pegando o saldo, etc, etc Por aí vai Abro as caixas e aí cabo perdendo, ripa ou coisa do tipo Mas desta vez eu decidi fazer uma campanha junto com vocês E creio que vocês podem fazer o mesmo, tá rapaziada? A primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui no site Tem outro site também que eu vou mostrar pra vocês Você vem no bonequinho aqui do mais, tá? Tem o reference code, o promo code principal do canal em si é DNX CSGO Você clica aqui, não sou robô, use code Você vai ganhar nada mais, nada menos que 50 centavos Pra começar a sua jornada em busca de uma faca, certo rapaziada? Bora lá então Agora tem essas duas caixas aqui que você pode abrir totalmente de graça Às vezes você pode vir em skins, mas até eu mesmo galera Quando vir em skins pra mim, rapaziada Eu vou pegar, vou vender e vou juntar tudo pra ver quanto de saldo que a gente vai ficar Eu posso abrir a cada 24 horas duas dessas caixas, tá? É só colocar o nome na Steam Você clica aqui e pronto Você já pode abrir essa primeira caixa Agora se você quiser abrir a segunda Você precisa colocar a fotinha do site Mas é só colocar na hora, pronto Se quiser tirar, pode tirar Sem problemas e sem dificuldades, tá bom? E aí eu vou fazer essa campanha Eu vou juntar Lembra de utilizar o promo code aqui pra ver se você consegue ganhar algum saldo Faça isso também que eu tô fazendo Vou abrir essas caixas todos os dias Vou juntar saldo Já tem gente que faz isso aqui no canal, tá galera? De juntar e por aí vai E eu quero ver vocês profitando muito saldo aqui dentro do GoCase, tá rapaziada? Se você quiser tirar a skin também, pode tirar Você pode vir aqui na aba Shopping aqui, rapaziada Como vocês podem ver, eu vou chegar na parte 300 aqui, ó Na aba 300, eu já tenho skin de 1.400 dólares pra retirar É só clicar Boo and Set, tá bom? Aqui tá falando que eu não tenho saldo É só recarregar Ou se não, né? Esperar que a gente tenha fazendo aí E quem sabe a gente não consegue, né galera? Vamos ver aqui as skins mais caras do site, rapaziada 2.000 dólares Nossa, imagina se pegar aqui, mano Você tá doido? Vamos ver aqui A mais cara do site é uma Dragon Lore, mano 7.900 dólares Tem também uma Fire Serp de 7.000 dólares Nossa, é muito saldo, rapaziada Ave Maria, véi É muito saldo, irmão Nossa, já pensou em tirando uma dessas skins aqui Chegando no seu inventário Uma proposta de troca dessas skins aqui, irmão Seria fenomenal, cara Particularmente, eu ia ficar feliz, véi Galera, o próximo é nada mais, nada menos que o K-Drop Beleza, rapaziada? Você vem aqui, ó O K-Drop Clica no link da descrição aí abaixo, tá rapaziada? Você pode vir aqui também a mesma coisa Código promocional DnXSGO, você vai ganhar 50 centavos, cloro, tá? Quando você clica no link da descrição Fica mais fácil Você já vai direto pra cá E já recolhe, né? O seu saldo E boa, beleza, rapaziada? Você vai ter seu saldo de graça aí Totalmente Aqui tem a caixa diária também, tá rapaziada? Eu só não consigo abrir agora Justamente pelo fato Quer ver? Vou até mostrar pra vocês Porque eu vou aqui, ó Eu abri uma Não tem nenhuma hora Já peguei algum saldo de bônus aqui, né? Já até abriu uma caixa E ganhei uma skin Literalmente ganhei uma skin Isso é muito bom E vou juntar, galera Aqui eu já tenho um saldo bom Posso tirar skins à vontade Mas aqui também dá pra você aplicar A mesma estratégia Essa estratégia Que eu tô querendo ensinar pra vocês, tá bom? Lembrando que a gente tem 1800 dólares Eu vou aproveitar que a gente tá no key drop, né? Não vou deixar De fazer uma desfeita De tentar fazer um profit E abrir uma caixa aqui Que eu gosto muito Porque eu já tô com saudade De abrir essa caixa, tá bom, galera? Que é essa daqui, ó Serpent Vamos abrir uma Serpent aqui Vamos ver se vai dar algum profit Pro DMX, tá bom, rapaziada? Se não der A gente joga no 2X A primeira skin que a gente abriu Veio uma de 42 dólares Não pagou Mas chegou perto Não tem problema Vamos abrir mais uma aqui, então Pra ver se a gente Sai com um profit Para, 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 para Nossa senhora Meu Deus do céu Quanto que vale uma dessa 1.200 dólares, rapaziada? Beleza Não pagou Mas chegou próximo, tá, rapaziada? Então, beleza Vamos lá Vamos abrir mais uma aqui Opa Tá Veio uma próxima aqui Não pagou Mas chegou Pagou Pagou God, God, God Não vou reclamar Tá bom, galera? Beleza Vou abrir mais uma aqui Para a gente ver se a gente profita E... Tá WP Hyper Beast Não sei se vai pagar Não pagou mais Vamos ver a atualização Só para a gente finalizar Esse vídeo aqui, galera Que a gente tá com saldo A gente quer pegar skin Vamos colocar isso aqui no 2x Vamos ver se vai pagar Para, 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 para Nossa, mano Que azar, velho Um pouquinho não pagou, rapaziada Mas beleza Vamos por todos esses 3 saldo aqui 10x, será? 10x não 5x, rapaziada 5x Roll para esse lado 3, 2, 1 Seja o que Deus quiser, né, irmão? E vamos lá Para, 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 para Boa, rapaziada 400 dólares, mano Nossa, agora a gente mitou, rapaziada 1.5 Será que vai? 1.5 Será que vai? Vamos ver Esperamos que sim Esperamos que sim Vai, 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 vai Boa, rapaziada 600 dólares E por aqui eu finalizo, tá? Não vou fazer mais upgrade Já upamos demais o upgrade Que já ganhamos um saldo Extremamente legal E pegamos uma faca, rapaziada Isso aí Não foi de graça Eu depositei, claro, né? Mas vocês podem abrir Caixas diárias Todos os dias aqui Fazer evento de ouro, tá, rapaziada? Vai juntando Principalmente no outro lá Eu já faço isso Já tem um tempo É só você tentar fazer o profit E juntar a equipe aí Beleza, galera? Clica no link da descrição Faça o profit Tenta ganhar seu saldozinho de graça Tem caixa de 50 centavos aqui Então vocês vão começar Abrindo uma caixa totalmente de graça Três caixas de graça, tá bom? E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!